Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês E temos uma família aqui, a família do Reinaldo Que está acompanhando a obra aqui do Corinthians Participa do Churrasco da Fiel E ele trouxe a família dele para acompanhar aqui o churrasco juntamente conosco E aí Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, olha Reinaldo, qual a emoção de acompanhar o estádio do Corinthians aqui Participar desse Churrasco da Fiel? Olha, você me apertou sem me abraçar Mas olha, é muito bonito Você pode filmar, eu estou arrepiado Porque a Fiel traduz tudo o que eu talvez esteja sentindo É muito bonito O seu trabalho é um voluntário Você está aqui com amor, com carinho Todo mundo está aqui pelo coração, pelo Corinthians Coríntios primeiro lugar Coríntios segundo lugar Coríntios terceiro lugar, Coríntios sempre E aí você resolveu trazer a família hoje? Sempre estamos aqui, estamos aqui com paulada, sureia Todo mundo que faz esse churrasco, faz essa alegria Porque a Fiel tem fome, né? Sério? Eu tenho fome A gente faz um churrasquinho Picanha, maminha Às vezes aparece uma toscana, uma linguicinha bacana também E está aqui toda a família para o seu presente E a família está gostando aí do... Tô, a família está gostando aí, aí sim Muito bacana, né? Antes, admiramos o seu trabalho Desde o primeiro dia, eu te acompanho Quando você estava no YouTube Legal Eu te acompanho Muito obrigado, eu recebo muito carinho do pessoal Mostra para o mundo Você que é professor de inglês Mostra para o mundo o que você está fazendo Muito obrigado Muito legal Essa motivação que recebo carinho dos torcedores Que também me leva a estar acompanhando essa obra Muito bacana A Fiel está junto com o Amadeu, né? Aê! Isso aí Muito obrigado Tudo de bom, né? Obrigado, Amadeuzão Valeu, irmão Valeu, valeu E aí, galera Estamos aí no churrasco do Amadeu No sexto churrasco, né? Podemos acompanhar a comida aí do Renato Um abração Tudo de bom Certinho?